O que eu posso te falar? É um jogo importante, clássico, duas grandes equipes de São Paulo. Boa qualidade da nossa parte, boa qualidade do Corinthians. Os dois jogam hoje, um já jogou, o outro vai jogar. Praticamente, provavelmente, todos os jogadores, ou 95% dos jogadores que as equipes possuem estarão à disponibilidade dos seus técnicos, esperar o jogo com o restante do trabalho da semana.